E aí o pneu furou, e aí berrou, 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 berrou. Salve gangue, tranquilidade. Aê, tamo no pião de Baikon, né? Pesado, demorou? Vou tá trocando uma ideia com vocês ali, mano. Tamo encostando ali, ó. Pá de leves, dando um pião aqui na quebrada, tranks, tá ligado? Só pião louco, mano, dá um ligue na cidadona. Bagulho louco, todo mundo fica olhando, porque não é zica mesmo. E é desse jeito aí, demorou? O bagulho tá sensacional, mano. Vai deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal aí embaixo. E é nóis, tamo junto, fechou? Uh, pera aí. Cê é louco? Só deu umas pedaladinhas ali, já tô cansado já, mano. Tem um tiozinho ali, ó. O bichão tá boiando. Aí. Passa. Ah, Baikona, joguei ela aqui no mato pra vir sentar aqui, mano. Logo vem a cidade aqui, ó. Não sei se dá pra ver muito. Mas é isso aí, cada luz, ó. Uma avistona do pasto aqui, ó. E é isso aí, tem uns quero-quero ali, ó. Safada. Vai, filha da puta. Safado. Amara que ele não venha aqui atacar eu, mano. Cê é louco. Tá tirando. Deixa eu posicionar vocês aqui. No bagulho. É isso aí, rapaziada. Não tem onde pôr. Mano. Seguinte. Seguinte, fellas. Tô trazendo uns vlogs agora. Tô trazendo não. Vou tá trazendo, demorou? É que antes eu tava meio pá pra editar, mano. Também pra gravar. Quando eu vou nas baladas. O bagulho é muito louco, tá ligado? Aí não dá pra filmar da hora. Mas é isso aí. A partir de agora eu vou tá trazendo vários vlogs. Se vocês curtir, mano. Deixa aquele like. Comenta aí. Demorou? E se inscreva no canal. Porque tá tendo muita views. E poucos inscritos, mano. Tá ligado? Eu tô pegando o quê? Mais de três mil views por dia. E não tá tendo muito inscrito não. Tá te pegando o quê? Vinte ali por dia. Tá ligado? Se inscrever mais aí, rapaziada. Pelo menos pegando uns cem por dia aí. Porque tá tendo três mil de views, mano. O que é cem? Partou de três mil, tá ligado? E é isso aí. Cem ali, pá. Mais cem ali. Daqui uns dias já chega dois mil aí, ó. Já tamo com mil e quatrocentos. E é isso aí, mano. O bagulho só tem que crescer. Acreditar no sonho e focar no bagulho. E não deixar o canal parado, mano. E é isso aí. Demorou, rapaziada? Se estiver curtindo, mete o dedo no like. Compartilha com os amigos, tá ligado? Fala, mano, ó. Conhece esse DJ aqui, Paralysion. Manda bem pra caralho. Tô com a calça rasgada aqui, mas não dá nada. E é isso aí. O bagulho é muito louco, mano. Então, é isso aí, rapaziada. Vamos se inscrever no canal. Deixar o like aí. Porque o like é importante. O like não é só pra se encarar de modinha, tá ligado? O like é um exemplo. Você deixa o like ali, pá. Você deixando o seu like ali, o vídeo. Automaticamente ele vai ser compartilhado com outras pessoas. Cada like, o bagulho vai sendo mais divulgado, tá ligado? E assim procede a caminhada, mano. E aí, né? Vai crescendo. E vocês vão comentando e eu respondo aqui. Da hora também que eu acho aqui é... Quadro de perguntas, mano. Se tiver umas perguntas aí, quiser tá mandando. Pá, de boa. Só mandar aí que eu vou tá fazendo um quadro de perguntas e respostas aí. Perguntas e respostas. E é isso. Demorou, gang? Só isso aí, mano. Esse foi o vídeo de hoje aqui. Só pra dar uma palinha com vocês aqui. Pra trocar uma ideia de verdade. Esclarecer o bagulho. E é nóis. Demorou? Aí. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Fechou? Fui. Fui.